Fala galera dramática aqui, professor Hugo Veiga do Método Orion e hoje pela primeira vez eu vou desviar completamente do nosso assunto e vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer nem em vídeo nem em sala de aula que é uma expressão da minha opinião hoje eu vou dar uma opinião minha e hoje o recado é muito mais pessoal mesmo né e eu queria falar mais diretamente com a galera do País 3 né eu tô vendo que no nosso grupo aí tá vindo 700 mensagens por dia né é lógico a gente fica feliz de vocês estarem participando de forma alguma é uma censura isso mas assim me chama muito a atenção que esse tanto de mensagem que vocês estão mandando pra gente e entre vocês também a gente também acha legal que vocês discutam a situação entre vocês mas isso pra mim, a minha leitura disso é que vocês estão bastante agoniados né que vocês estão ansiosos com essa história aí do lockdown eu tô gravando hoje, é sábado, hoje é dia 27 de fevereiro né e a gente não sabe o que vai acontecer aí a partir de segunda-feira tá essa história aí do lockdown a UNB ainda não se pronunciou, pelo menos não até a última notícia que eu tive eu olhei há pouquinho aí e não tinha posicionamento oficial nenhum sobre isso ainda e a grande verdade é que a gente tá sem saber o que vai acontecer né vocês estão sem saber, a gente também tá sem saber e aí você vai dizer assim, professor, mas a nossa situação é muito pior porque a gente que tá lá na... né e de fato são vocês que estão lá na linha de combate né a gente trabalha aí preparando vocês, ajudando vocês mas quem tá lá na boca do leão são vocês né e é lógico que isso é muito mais preocupante pra vocês do que pra gente eu não tenho dúvida disso e como eu falei que é bastante pessoal hoje, comecemos então eu sou católico, eu não costumo falar isso em sala de aula né mas eu tenho fé, eu sou católico e o meu versículo favorito tá em Mateus 6, 33 na verdade ele vem de uma... é o meio do Sermão da Montanha né ele vem de toda uma explicação que ele fala que se você confia em Deus, você confia em Deus né ele fala, olha as aves que vão no céu não semeiam nem recolhem seus alimentos em celeiro no entanto vosso Pai Celeste providencia o que comerem olhar os lírios do campo, eles não tecem as suas roupas mas eu garanto que nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um deles não valem vocês mais do que as aves que voam no céu e as lírios que estão no campo homens de pouca fé por que que vocês se preocupam o que comeremos, o que beberemos o que vestiremos? são os pagãos que se preocupam com isso buscar em primeiro lugar, esse é Mateus 6, 33 é exatamente isso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão dadas em acréscimo a cada dia basta o seu cuidado aí já é o 34 né, cada dia tem a sua preocupação é... e aí você vai dizer assim boa professor, eu não acredito em nada tá, tudo bem, eu também não tô pedindo pra você acreditar eu tô dizendo que é a minha crença e o que que eu tiro dessa, ainda que você não acredite o que que eu tiro dessa lição a única coisa que eu posso fazer no mundo é a minha parte eu só posso fazer o que tá ao meu alcance o que não tá no meu alcance eu simplesmente não tenho o que fazer né, e aí eu vou citar o Bernardinho Rezende né que foi técnico da seleção de vôlei masculino primeiro feminina, depois masculina por muitos anos e... perguntaram uma vez pra ele se ele acredita em sorte ele fala assim, claro que eu acredito e a gente treina todo dia pra ter mais sorte né, então assim é... a gente tem que fazer a nossa parte é horrível a gente tá nessa situação a gente não sabe se vai ter prova se não vai ter prova é horrível a gente tá nessa situação é... e principalmente na idade de vocês né que quando a gente já tá com... com os cabelo branco aqui a gente já aprende a... a dar umas abstraídas né quando a gente é mais novo a gente tende é lógico que não é todo mundo mas a gente tende a ser um pouquinho mais impulsivo né um pouquinho mais ansioso a gente vai aprendendo a controlar isso com a idade mas... assim... é péssimo eu sei que é péssimo essa... essa... essa situação pra vocês mas o que que eu tenho pra falar pra vocês é... a prova vai acontecer de algum jeito ou ela vai acontecer na data que ela tá marcada ou ela vai acontecer depois e o conteúdo da prova não vai... não vai mudar então duas coisas podem acontecer vocês fazerem a prova na data que ela tá marcada acabou o problema todo segundo problema... a prova... a segunda situação a prova pode ser adiada no caso da prova ser adiada opa! temos mais tempo para estudar então assim... não se preocupem com isso que há... quando é que vai ser a prova estejam prontos pra fazer a prova até porque essa é uma prova que... que em condições normais né é... é certo que 2020 foi completamente fora do padrão mas... e 2021 também tá sendo mas... é... em padrões normais essa prova é pra você estudar um ano pra ela né então assim... de qualquer jeito se você não começou a estudar até agora eu acho muito difícil você... você dar conta né e aí quando eu falo estudar não é só... só... é... é... isso que a galera acha acha que... ah... vou passar horas... é... é... sentado estudando não é só isso não... é você ter ido à escola é você ter prestado atenção nas aulas é você acompanhar as nossas análises tudo isso é estudo... tranquilo? e... e a gente já começou a fazer isso a gente tá bem... né... pelo menos aí na parte do Orion que eu acompanho que são as artes né... a gente tá completamente bem se você tá acompanhando a gente você tá bem é... é lógico que a prova do PAIS não são só as artes mas já é um... um grande... um grande... é... eu não tenho agora aqui a... a... o percentil de cabeça mas é tipo 20% da prova é coisa pra caramba da... 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 da prova eu não... eu não tenho de cabeça agora o percentil a gente já calculou isso e... o que que acontece? é mais tempo pra gente analisar as... as obras pra você estudar uma... um... 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 um tema lá de matemática, de química sei lá do que que você precisa nessa hora cada um vai saber de si nessa hora e... o quanto mais... ansioso a gente ficar menos rendimento a gente vai ter aí isso vai ser ruim pra você então assim... a gente tá tranquilo a gente continua a estudar até quando não sei mas a gente... a gente continua a fazer esse... essa preparação que a gente tá fazendo e se a gente continuar bem sem ansiedade a gente vai render mais isso significa que quando for a prova quando chegar a prova quando quer que ela seja a gente vai tá bem... bem preparado eu entendo a... a... a ansiedade de vocês mas eu acho que essa hora é hora da gente tá muito mais focado nos estudos a gente vai... vai focar e... 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 aquele... aquele... aquele esquema que a gente já vem conversando há muito tempo né... é estudo, é descanso né... é diversão né... eu tô aqui... não sei se vocês viram eu tava vendo o show do Miguel Araújo aí é... que ele fez em Vila Nova de Gaia é... se vocês quiserem é um show legal pra caramba vendo um show legal é... é você saber balançar tudo... balancear tudo isso né... e aí é... a gente se prepara bem e aí quando chegar a prova quando for ela a gente vai tá legal beleza? galera... obrigado aí pela atenção de vocês fiquem com Deus fiquem na paz e vamos seguir a nossa preparação e... e... isso aí vamos em frente valeu! tchau